Olá meus amigos, bom, eu só vim dizer que tem coisas que a gente deve falar com alguém e esse alguém eu achei melhor falar com vocês aí que me acompanham porque se eu guardasse isso no coração pode vir a me criar alguns problemas psicológicos ou mentais como a depressão, essas coisas aí, então eu falo com o milênio ou com vocês também mas depois de falar com vocês também sempre ligo aí para o milênio, ele também quando tem uma coisa assim ele liga para mim e diz que que tal essa situação e esta, não só o milênio, temos o Laurindo também liga para mim quando uma situação destas acontece, mas é uma coisa que abala psicologicamente tem pessoas que não vão se alegrar, esteja você a fazer coisas boas ou más e também tem pessoas que só estão à espera de você errar um bocadinho para poder te criticar não falo isso porque eu errei, porque sei lá o que mas vocês lembram do vídeo de ontem, ontem eu lancei um vídeo onde um amigo inscrito aqui no canal ajudou a família da dona Adelaide e aproveitei no mesmo vídeo para poder fazer a campanha que tanto os amigos pediam, mas tem pessoas que na verdade eu acho que as pessoas não acompanham nenhum vídeo do canal e só chegam, falam e essas coisas nos atingem porque aquilo é para nós, porque o canal para nós faz parte de nós então a gente sempre acompanha os comentários, todos os comentários a gente responde para assim que é interagir com os amigos aí então um amigo ontem disse que não, estás a dar golpes, não estás a justificar mas eu acredito que a pessoa nem sequer assistiu o vídeo onde eu disse que já tínhamos 30 mil medicais e mais cobertura, então cobertura ainda não está comprada, mas a pessoa que ofereceu os uniformes se disponibilizou para cobrir a casa da dona Adelaide mas a pessoa acredito que nem assistiu tudo isso até porque quando a gente faz coisas boas, essas pessoas não aparecem para comentar não sei se o vídeo de ontem tive alguns erros ali até porque se eu cometi um erro e sou criticado eu pego naquele erro e uso ele como guia neste caso como guia para os próximos vídeos eu aproveitei e abri campanha naquele vídeo porque os amigos aí pediram, pediram muito e nós sabemos que nós estamos a enfrentar pessoas que estão a nos chamar de mendigos digitais eu e milênio e tal mas nós não tivemos do nada a iniciativa de querer ajudar pessoas sempre há um porém que acontece para depois ajudar nós primeiro ajudamos com os nossos valores e os amigos que acompanham também entram em contato para poder ajudar então diga-me aí, se nós devemos parar de ajudar será ou somos muito criticados porque nós estamos em África talvez seja isso que também está nos fazer sermos muito criticados é cada crítica que a gente lê em cada vídeo meus amigos, é cada crítica eu já estava bem próximo ali de começar a fazer os blocos eu queria fazer os blocos aqui no bairro para depois levar prontos para lá mas eu acordei mesmo sem moral sem moral mesmo esses comentários se deixam praticamente eu nem dormi digo nem dormi porque eu estava aí sempre respondendo os amigos que estavam entrando em contato até comprei essa lata aqui para poder aguentar a noite, para poder passar das meia-noite até lá mais à frente quem me mandou mensagem às três me achou, às duas me achou então esses comentários aí de alguma ou outra forma acabam nos abalando de um e do outro jeito é muito forte e meus amigos esses comentários acabam nos consumindo de alguma forma que se não fores forte pode entrar na depressão com teu próprio canal pode entrar na depressão parece que a gente já não tem o controle do canal as pessoas maldosas o diabo eu acho que é o diabo que está me tentando não é possível eu e o milênio estamos a sofrer uma perseguição que vocês não imaginam parece que nós sempre que começamos as coisas sendo que não as pessoas nós vamos e fazemos o serviço social e as pessoas também querem de algum modo participar está a parecer que a gente está com milhões de meticais se eu estivesse com milhões de meticais o meu quarto estaria assim eu estou ganhando sim valores com o YouTube e uma parte uso para fazer os vídeos normais, sociais e também tento investir para alguma coisa pois o futuro é incerto neste caso tens que sempre tentar implementar em alguma coisa para te dar valores sendo que pode estar no YouTube ou assim como não mas meus amigos eu depois de ver aqui os comentários eu fiquei assim meio maluquinho até queria acordar levar todos os valores que enviaram ir em casa da dona Adelaide lhe entregar e sair fora dar um fora disso tudo aqui porque em algum momento você tem que ser muito forte e o diabo também é forte mas eu acredito que Deus é mais forte muito forte que o diabo 50 mil vezes 1 milhão de vezes então vamos aqui tentar combater um pouco isso bom as vezes eu ligo para o milênio e começo a dizer viste uma notícia x falaram de nós nos insultaram mas nós nunca entramos em contato com aquelas pessoas mas fazem vídeo nos insultando então nós nunca revidamos nunca fazemos nada só fazemos os vídeos mas em algum momento aquilo nos atinge quando estamos sozinhos então as vezes alguma forma de poder refletir é falando aqui na câmera explosando tudo então eu prefiro falar com vocês aí da luta que estamos a viver para poder fazer esses serviços sociais que não é fácil meus amigos pelo incrível que parece os haters nunca levam aquilo que a gente fez ou é uma casa que foi inaugurada é uma compra eles começam a cavar ali onde você inicia ajudando aquela pessoa é aí mesmo onde ela quer diz não nós estamos a transmitir coisas sei lá horríveis e um comentário disse que não por exemplo quando eu faço vídeos normais dizem que não eu gosto quando você faz aqueles tipos de vídeos faço aquele tipo de vídeo tem outros que dizem não você faz suas coisas na tua casa faz aqueles serviços sociais e esses serviços sociais também não é fácil não é fácil para vocês me verem eu estou aqui mesmo com uma cara mesmo assim porque não dormi não dormi nem um pouco estava lá a responder pessoas a conversar com pessoas que na verdade abraçam o canal e tem pessoas que sei lá parece um uma cúpula bom agora eu já não sei se paro continuo com esses serviços sociais deixo vocês participarem dessas coisas todas que a gente faz pelas pessoas mundo afora eu vou também aproveitar aqui expressar gratidão mesmo de todos vocês que não são do meu país mas estão a fazer alguma coisa pelas pessoas daqui isso mostra que para fazer o bem não importa o lugar onde você está bom eu poderia sim muito bem só conhecer aquela família entregar uma cesta básica e lá eu me vou né mas as pessoas que gostam das coisas que a gente faz voltam a comentar ali e entram em contato e querem saber o que vai fazer pela família e me digam se fosse se é você a receber essa pergunta aí de o que você vai fazer pela esta família o que você ia responder para essa pessoa ou por exemplo se você recebesse um valor diz que quando fazer quando começar a construir a casa dessa dona eu me ofereço para fazer algo x será que será que você ia dizer não não faz isso porque sei lá né são dificuldades são são escadas né que a gente está a escalar e que também contém picos então aqueles picos são esses comentários que por vezes a gente deve ler e sei lá aqueles comentários por vezes estragam nossos dias às vezes a gente tenta ignorar deixar para lá mas nós também somos humanos né youtuber eu não sei youtuber somos humanos e aquilo nós encaramos como se a pessoa estivesse a falar assim direto comigo algo que também acontece aqui no bairro sei lá outras pessoas que não gostam de mim comentam mas como a pessoa nunca chega diretamente a ti e te dizer isso isso aquilo a pessoa só vai falar então aquilo não te atinge assim diretamente mas quando a pessoa escreve um texto assim a falar que você é aquilo isto 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 aquilo nos atinge atingir mesmo só de um comentário eu ligo para milênio ou quando o milênio o comentário está no milênio milênio liga para mim deixa cara um comentário não sei se eu respondo faço o que aí começamos a decidir se respondemos aquele comentário porque podemos responder e também sermos mal vistos deixar de responder parecer covardia aí a cabeça fica a se debater a girar mas bom quando ajudei o lugar que não era minha comunidade fui criticado agora estou a ajudar minha comunidade e outras críticas também e mas tem pessoas nem de bom coração que ligam mesmo para falar coisas boas para partilhar ideias a propósito hoje alguém me ligou e disse que é daqui de Moçambique quer me oferecer uma planta padrão para as casas que vamos construir para as famílias eu pensei será que eu vou conseguir mesmo fazer isso dar conta disso quando ele falou sobre casa aí parecia que não sou eu que estou ali parecia uma personagem quando ele disse vou te mandar plantas eu disse tá bom tá bom porque eu preciso entrar nessa reflexão com vocês ver a vossa parte a vossa ideia o que vocês acham será que devo continuar com isso ajudando o próximo deixando vocês ajudar ou isso pode vir acabar mal para mim não sei mas o que eu vou fazer não sei eu preciso mesmo que vocês digam eu sei que isso é o diabo tentando mesmo e ele tenta você acha que talvez o diabo virá assim direto mas não virá assim direto são pessoas vai entrar através de pessoas e aquelas pessoas procurando te atingir neste caso por vezes eu pensei que a perseguição acontecesse porque sei lá isto é África sei lá mas não é bem assim até com influência nesse caso youtubers brasileiros essa perseguição acontece temos o caso do nosso amigo aí Eliseu Silva que está a fazer muita coisa boa para a família que está a construir casas grandes que está a fazer muita mas muita coisa boa tem perseguidores também ele também às vezes faz uma reflexão por conta de alguns comentários que não tem nada a ver porque a gente faz questão mesmo de ver todos responder porque é importante ter essa interação com a pessoa além então se a gente está bem a gente vê os comentários se a gente não está bem vê também os comentários mas tem comentários que só te deixam assim sem saber se estou certo será que as pessoas que estão contigo podem ser muitas mas um comentário só estragar tudo e todo dia juro que ontem eu já estava naquela dia eu vou acordar eu vou levar o dinheiro vou dar aquela senhora ela dever o que ela vai fazer mas isso acredito que é algo diabólico porque eu já tinha planos na cabeça planos de mudar o futuro daquela família posso não conseguir mudar muita coisa mas eu acredito nas boas pessoas que estão aí a entrar em contato comigo com a intenção de querer ajudar aquela família em querer mudar em querer dar uma moradia vocês viram aí que é o sonho dela e também não é fácil quando a gente está numa campanha a gente fica sem dormir a gente pensa sem parar e isso tudo tem pessoas que ignoram e só querem criticar essas escritas são morais morais são críticas morais você fica sem chão sem saber o que vai fazer neste momento talvez tem pessoas que não estão a perceber de que estou a falar acabam de chegar são inscritos mas não tem acompanhado aí o vídeo que estou a falar dele vou deixar aí na descrição o vídeo para vocês irem lá acompanhar e acompanhar o outro vídeo a conhecer esta família da dona Adelaide que tocou o meu coração e também o coração de pessoas que estão aí a nos assistir falar aqui que não sou o milênio eu o laurindo também o nosso amigo laurindo lá ele às vezes liga dizer que cara tem isso isso e aquilo o que eu devo fazer né mas eu como não estava naquela posição não era eu que estava a ler aquele comentário não era para mim e eu aconselhava não é isso aquilo aquilo vamos seguir em frente mas já quando os comentários são para ti aí bom parei um pouco aqui eu estava aqui a ver um vídeo de um amigo a vida do pobre aqui no Brasil também é difícil um vídeo do amigo a explicar sobre o custo do material aqui em Brasília aqui para falar a verdade o custo do material aqui eu acho que está mais caro e por exemplo esse estava com 30 mil 40 mil dá aí para fazer uma casa não dá para fazer nada para vocês para terem noção só o banheiro né eu gastei por aí 70 mil metricais é muito então 70 mil metricais são 5 mil reais por aí só com banheiro até eu acho que passei 5 mil reais porque o banheiro gastou muito mas muito mesmo mas é uma coisa pequenininha então é só para verem aí os preços como é que são só um saco de semento está 500 metricais 500 metricais vamos deixar a questão câmbio né porque se formos a cambiar são por aí 50 reais então 500 metricais nem 500 metricais é muito muito caro e até agora nós conseguimos aquele 30 mil e alguns outros valores já que estamos aqui a falar de valor deixa também ligar aqui para meu amigo Vitor para me falar com a campanha até agora conseguimos quanto a campanha ainda não tem 24 horas né vamos 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 aqui ao vivo é tudo ao vivo aqui vamos ver o que conseguimos meu celular está quase sem carga fala meu irmão beleza tranquilo e por aí aqui também só calor aqui também está está a 30 grau opa então quanto conseguimos dá para iniciar alguma coisa então até ontem à noite eu somei os valores no pix tinha chegado 438 reais e no link da vaquim tinha chego 267 reais mas agora de manhã já está chegando mais já chegou mais um pix de 50 reais e outro pix de 20 reais opa muito bom já tem 700 quase 800 reais já opa muito muito bom acho que gravaram um vídeo aqui para informar os amigos sobre a luta que estamos aqui a enfrentar para poder ajudar a dona Adelaide por conta dos comentários os maus comentários e tal essas coisas todas e fora que é uma família que é órfão de pai é verdade vive ela só para poder cuidar de todo mundo sim e aí está certo vai dar certo vai dar aí está indo no trabalho né é estou indo trabalhar agora daqui a pouquinho estou por lá daqui uns 20 minutos eu estou lá eu vi só neste momento aqui 14 horas já que temos diferença de 5 horas de tempo então essa hora já talvez está zero trabalho aqui são 9h50 9h50 tá bom então vamos ver no que vai dar se a gente vai conseguir iniciar com esta obra se Deus quiser vai dar certo sim muito obrigado também pela ajuda assim que for chegando mais aqui eu já vou te mandando os comprovantes aí e vou te avisando quanto que está o total tá bom tá bom tá bom muito obrigado beleza meu irmão estamos juntos valeu estamos juntos boa tarde então esse é o Vitor Vicente que tem me ajudado bastante com a criação da vaquinha a campanha neste caso também do Pix dele porque só para criar essa plataforma aí tem que ter o CPF essas coisas todas documentos brasileiros sendo que nós aqui não temos então ele falou ali já acho que conseguimos por aí 800 reais né mas só para pagar o mestre meus amigos é por aí 30 mil meticais que é o valor que conseguimos inicialmente então falta muito muito mesmo a não ser que o mestre aceite a gente parcelar para comprar um pouco de material e também pagar a ele só contra então esses valores aí já dá para adiantar ali ao mestre só a casa da dona Amélia aí cobraram esse dinheiro de 30 mil meticais e a gente conseguiu ali e até lá já tínhamos esses valores mas esperamos mesmo que ele aceite parcelar mas ainda vamos ver aí a campanha ainda está aberta a campanha ainda está aberta tomara que a gente consiga né até porque temos que inovar o modelo de construção e tal então eu acho que é muita coisa não sei não sei mesmo se vamos conseguir dar conta disto tudo aqui mas vamos fazendo o orçamento e vou conseguir o valor total desta casa porque tem alguém que ligou e disse que vou fazer o orçamento falar quantos blocos são necessários e também vou fazer isso tudo e vos apresentar aqui e cada atualização também vou vos apresentar então o diabo vai nos tentar de várias formas mesmo acredito que neste vídeo as pessoas que criticam não estão aqui para ver só estão à espera daqueles vídeos ali que só estão à espera daquele vídeo que tem a ver com ajuda para entrar lá e lançar a crítica né então é é um pouco puxado né a gente receber essas críticas né estamos a iniciar neste mundo de youtube também neste mundo de sei lá de holofotes e tal e também nunca trabalhamos com essas coisas de doação não doação então é muito complicado mesmo muito 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 complicado até o Guto falou que é muito complicado mesmo então você tem que estar firme e pronto preparado para poder arcar com isso tudo agora já entendemos porque que Jesus foi condenado sendo que sendo que ele era um enviado de Deus que veio aqui para ajudar a nós mesmo assim crucificamos ele condenamos ele então é por isso né para poder alguém te odiar você não precisa fazer o mal pode fazer o bem alguém vai te odiar mesmo assim então era só um pouco para refletir e também esclarecer algumas pessoas que não é que nós aqui estamos a fazer milhões de medicais para vocês terem noção e a questão do câmbio não não influencia em dizer que talvez mandando não influencia em dizer que já que eles estão em África os valores que nós estamos a mandar aqui são milhões e milhões de medicais então para ter a noção o câmbio é 12 vezes já o vosso valor aí então e as coisas aqui também são muito caras muito caras que quando vemos alguém assim a mexer uma obra a construir começamos a admirar e a respeitar a pessoa porque ele é mesmo homem mesmo porque não é fácil então para vocês terem noção o salário mínimo aqui em Moçambique subiu agora já está por aí 7 mil 8 mil medicais medicais então me digam onde que essa pessoa poderia conseguir achar esses 80, 70 100 mil medicais para poder começar com a sua obra estão vendo assim de longe parece uma coisa assim simples fazer esta casa mas é mesmo trabalhoso muito trabalhoso mesmo requer mente estar ali focado e tudo e mesmo agora até agora com os valores que tenho não sei se vamos conseguir não sei eu dependo de todos vocês aí e meus amigos o vídeo passado é que contém tudo na descrição para quem quiser colaborar aqui e também adianto avisar que se a gente não conseguir assim que é eu vou sei lá fazer uma outra coisa que possa melhorar porque vai ficar chato eu mexer numa obra que talvez não vamos conseguir concluir mas não estou a dizer que não vamos porque eu confio nas pessoas que me assistem até agora ainda temos 24 horas então vamos só esperando até o Victor ali disse que vamos esperar vamos ver no que vai dar eu também estou aqui confiante e acredito que nós vamos conseguir mudar então deixa aí um comentário diga aí o que acha desses haters também comenta aí sobre os assuntos que eu comentei aí se você sabia desta diferença aqui de valores porque às vezes os meus amigos youtubers dizem que um moçambicano em Moçambique é um brasileiro virar milionário em Moçambique mas eu acho que é quase a mesma coisa quando a gente converte assim é quase a mesma as coisas o câmbio só é o câmbio mas não há lá muito muito impacto nessas coisas então meus amigos este vídeo aqui eu só posso terminar por aqui muito obrigado por ter me acompanhado a gente se vê aí no próximo vídeo e tchau 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 tchau